Olá, vamos começar a edição de hoje falando sobre o Dia Friburguense de Amor à Trova. Este é o primeiro ano que a data é comemorada e marca também o Dia de Nascimento de Rodolfo Abud, um dos trovadores de Nova Friburgo que faleceu no final do ano passado. Integrantes da União Brasileira de Trovadores, Sessão Nova Friburgo promoveram nesta terça-feira um evento especial, o Dia Friburguense de Amor à Trova, criado por lei municipal para ser celebrado na data de nascimento do trovador friburguense e ex-presidente da UBT Nova Friburgo, Rodolfo Abud, falecido no fim do ano passado. É uma data muito feliz, é uma data que os trovadores declaram o seu amor à trova. O carinho que cada trovador declarar uma trova passa para as pessoas. A vontade de estar declarando trova para o Brasil inteiro e a União Brasileira de Trovadores, Sessão Nova Friburgo, eu tive a oportunidade de participar das atividades desse ano e ver Nova Friburgo receber trovadores do Brasil inteiro. E dali surgiu a sugestão de no aniversário de Rodolfo Abud, de hoje, 21 de outubro, e nós criamos um projeto de lei e a Câmara aprovou, por unanimidade, o Dia Friburguense de Amor à Trova. Esse dia bonito, esse dia agradável, esse dia da cultura e da trova de Nova Friburgo. A cerimônia de abertura do evento aconteceu às 10 horas, ao lado do coreto da Praça Getúlio Vargas. Após a abertura, o evento seguiu até às 15 horas, com declamações de trovas, oficinas, distribuição de livros e folders, conversas literárias, encontros de trovadores, escritores e demais segmentos culturais e artísticos. Segundo Elizabeth Souza Cruz, atual presidente da UBT Nova Friburgo, este dia, na realidade, é uma oportunidade de reverência à memória do inesquecível Rodolfo Abud. É uma data que comprova a importância desse movimento dos Jogos Florais em Nova Friburgo. Porque quando nós pensamos em tornar essa data de 21 de outubro uma data íntima para a UBT, o vereador Gustavo Barroso montou um projeto de lei que foi aprovado como lei municipal. Então, agora é uma data da cidade, porque o Rodolfo Abud se dedicou aos Jogos Florais desde o início, desde os primórdios, em 1960. E Friburgo recebeu o título, tem o título de berço dos Jogos Florais, por ter sido a cidade onde surgiu o movimento. E pela força que Friburgo foi somando ao movimento da trova, foi passando a ser referencial no âmbito brasileiro. Foi virando o Oscar da Trova, que é o prêmio máximo da trova, a meca dos trovadores, porque é a cidade onde todo trovador tem sonho de vir, pelo menos uma vezinha na vida, receber um prêmio. É o sol da poesia comparado com o sistema solar. Friburgo seria o sol e as outras seções são os planetas que estão agregados e recebendo a nossa luz.